Fala galerinha, aqui quem fala com vocês é seu amigo guardião Juba Nerd e galera é o seguinte, estou trazendo para vocês meus amigos, o desafio ascendente desta semana, neste dia 8 de 12 de 2018, 8 de dezembro galera, está chegando o natal, está chegando a virada do ano, o desafio ascendente galera, só que desta vez eu fui sozinho, resolvi dar folga para os meus colegas de clã e como é muito fácil esse desafio ascendente, um dos mais fáceis que eu acho, fui sozinho mesmo, fiz ele aí e a dica que eu dou aí para quem quiser fazer ele fácil é, corre galera, não fica parado não, são três bolinhas que você vai ter que pegar, não precisa ficar estourando mácula, não precisa fazer nada, é só correr, pegar as três bolinhas, colocar no meio, quando você colocar no meio galera, vai surgir uma luz que te deixa com super infinito e você fica praticamente invulnerável a todos os ataques dos cavaleiros negros, é de boa, curte aí o caminho, como que o Juba fez aí, fiz especialmente para vocês aí meus espíritos, poderia estar upando agora, poderia estar fazendo alguma outra coisa para conseguir um engrama primitivo, bater um pouquinho mais de poder aí, mas primeiro eu penso sempre em vocês, que são meus inscritos, são meus amigos e são meus seguidores e para quem não é, eu convido sempre de coração, clica nesse botãozinho vermelho aí, clica amigo, é muito importante para mim a sua inscrição e principalmente aos meus inscritos e a todos que estão vendo esse vídeo, deixem aquele like meus amigos, pois o like de vocês é que faz o Juba estar trazendo esses vídeos aqui, beleza amigos? Beijo no coração, fica todo mundo com Deus, um excelente final de semana para todo mundo e a partir de agora, desafio excelente! E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?